O teste do pezinho, ele ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, mesmo que eles não apresentem sintomas ali no momento do nascimento. Esse teste é fácil, rápido e deve ser feito. Ele é extremamente importante, me perdoem, e deve ser realizado entre o terceiro e no máximo o quinto dia após o nascimento. Você sabia que agora nós temos o teste do pezinho aqui? É para toda a cidade? O Pedro Magalhães está chegando no plantão. Boa tarde, Pedro. No mês de junho é comemorado o mês de conscientização ao teste do pezinho, um dos mais importantes da vida das crianças recém-nascidas. O médico pediatra explica a importância desse teste. O que a gente poderia utilizar, do ponto de vista esquemático, é o seguinte, suponhamos que na minha alimentação, por exemplo, eu como essa substância, vou representar por esses palitos aqui, como lá, meu arroz, meu feijão. Então o meu organismo, ele vai transformar essa substância nesta outra, e às vezes a segunda na terceira, e às vezes a terceira numa quarta e assim por diante. Cada uma tem a sua utilidade na nossa sobrevivência, nas nossas atividades metabólicas, digamos, no nosso metabolismo. Bom, a transformação de uma substância numa segunda, ou de uma segunda numa terceira, ela necessita de um processador, que nós chamamos de enzimas. E nós podemos nascer com deficiência de alguma enzima. Qual é a grande utilidade do teste do pezinho? O teste do pezinho, ele investiga se há alguma deficiência dessas enzimas intermediárias, desses processadores, antes que as consequências apareçam. Então por isso que essa, vamos dizer, essa postura do Ministério da Saúde, dos responsáveis pela saúde pública, é muito importante, porque é mais fácil você prevenir as coisas do que você tratar dos problemas que essas coisas produzem. É o que nós fazemos com a vacina, é o que nós estamos tentando fazer com a vacina do coronavírus, vacinar as pessoas para prevenir problemas antes que os problemas apareçam. Fernanda é recém-mamãe e já levou o filho para fazer o teste. Ela garante que foi tranquilo. Meu filho, ele fez o teste do pezinho logo nos primeiros dias de vida, na maternidade mesmo. É um teste super tranquilo, em que você faz uma picadinha no calcanhar do bebê e coleta uma amostrinha de sangue que vai poder diagnosticar de forma prematura uma pré-disposição a desenvolver várias doenças no futuro e que já podem começar a ser tratadas agora. É um teste gratuito oferecido pelo SUS e é muito importante e deve ser realizado sempre em todos os terceiros nascidos. A enfermeira ressalta a importância do teste do pezinho e diz que todas as pessoas devem fazer, pois muitas doenças podem ser diagnosticadas com a ajuda dele. É um exame extremamente necessário e importante porque ele faz a detecção de várias doenças que são raras, congênitas, hereditárias e que trazem algumas sequelas ao longo da vida dessa criança, até mesmo na vida adulta. Quando detectado, essas doenças são detectadas bem precocemente, que é o objetivo do teste do pezinho, o tratamento é realizado assim que é feita a detecção da patologia e então a gente assim consegue evitar as sequelas que poderiam acontecer na vida dessa criança. Dentre as doenças que são detectadas no teste do pezinho, a gente tem anemia falciforme, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal e entre outras várias que nós temos que são nos testes estendidos. O SUS hoje fornece, oferece o diagnóstico para seis doenças no teste do pezinho e está prevista a ampliação dessas doenças, no total de 50. Pedro Magalhães para o plantão.